Tutu Marambá Dando-os distante alegria Ele olha a vida como quem olha um tesouro Meu filho é o mais lindo desta fregueria O filho da coruja, boquinha em rosa, mãozinha suja Com os dedinhos gordos já dá adeus Fala uma língua que ninguém compreende Toda gente que o vê se surpreende Tão bonitinho, bem saldeiro É redondo como uma bola O seu coliquinelo como um grande guiso É a única coisa que o consola Meu filho é o meu melhor sorriso E noite clara anda lá fora O luar entra no quarto mantido Com a expressão angélica de quem chora Roça Alberto, o menino está dormindo Então a voz que mal se sente Vai cantando, mas finalmente Tutu Marambá Não venhas mais cá Que o pai do menino Te manda matar Não venha até menos Vou lutar no quarto